Surpresa, motherfucker! Deixa um louco nesse rabo. Ai, 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 que beleza, cara! Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema, e mete aquela dedada no like. Porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. Fala, meus putos, aqui eu vou falar pra vocês, eu é o SMzinha Megan, vou voltar com essa merda. Vamos ver se a gente consegue jogar, reiniciar os bagulho aqui, porque tá foda, tá merda, merda. Antes de começar a ver a coisa, eu vou botar a bola, eu vou botar a cadeira da bola, Megan. Deixa eu só vir pra cá, esqueci de abrir o bagulho. Então, madrapônico do Clayton Vitor, SMzinha, você já ouviu, Camelot. Uma coisa ou outra, velho, apelido do Guilherme Paiva, madrapônico do Vinícius Galvão, apelido da Mayara Andrade, ela te ama, madrapônico do Jorge Roberto, pouco sujo, madrapônico do Marcelo. E, amigo, tem uma mulher casada que eu tenho certeza que ela quer me dar, como proceder? Amigo, tem que ter cuidado que corno é brabo, hein? Madrapônico do Insect, em buraco de pé, batata do caminha dentro, nada disso, amigo. Madrapônico do Jonas Miki da Tesla. Esse temizinho qual foi o Boyz? Entre os três Dark Souls que você teve o maior prazer de matar, um deles foi o Gael e o Koss. Alguns deles, na verdade, perdão. Madrapônico do pessoal de Jusciapé, Bahia. E um alô pra moda jovem, madrapônico do Elidiones, e pra galera mamadeira da Praça do Chapolin, apelido do Matheus, madrapônico do Falcon. Quais são os dias que você vai abrir pra gente a live aí dentro, amigo? Live dia de sexta, sábado e domingo, sexta, sete e meia. Sábado, duas ou três da tarde, mas geralmente às duas. E domingo, sete e meia da noite, madrapônico do Adelino Barbosa. Esse cara que mama e chupa peru e não para de jogar a rede, amigo. Põe no curso, galera, duro com força. Tô ouvindo a banda chamada Feeder Child. Feeder, Feeder, sei lá como é que se pronuncia a pena direito nessa merda, foda-se. Então, vamos ver como é que tá aqui. Eu esqueço que essa vagabunda aqui, eu não fiz ela de vaqueira. Vamos pegar outra vaqueira cachorra aqui que eu fiz. Não lembro nem quais foram as que eu fiz, né, velho. Tem essa Lili aqui também, ó. A Lili, ela é um projeto de loucura, hein. Eu quero ver se eu consigo jogar, eu só quero jogar, velho. Mais nada. Só. É, ela é meio radical. Opa, aí já foi, hein. Se chamou, o pai tá dentro. Vamos ver essa vaqueira aí, como é que ela funciona, como é que é que ela brinca. A do Breakdance até que foi uma grata surpresa. O que vai acontecer? Nada, velho. É o Dragon Knob. Será que é o Science Guy? Esse cara, a gente jogou contra ele na anterior. Ele levou uma surra. Evidencialmente, né, perdão. Fugiu a palavra, foda-se. É eventualmente mesmo, velho. Evidentemente, caralho. É esse mesmo, porra. Calma, 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 calma que ela tá... Essa vaqueira aqui é loucura, hein. Opa, é isso aqui. Ela é meio travadinha no... É, miga, ela dá o parafuso do amor ali também, hein. Tá, porra. Ela bate até com as costas e dá voador, amigo. Pode dar pancada, pode dar pancada. Pode dar pancada, mega. Pode dar pancada que o pai... Peitoral, caralho. Tá, porra. Não tapa na cara pra demoralizar, porque maloqueiro apanha na cara, né, amigo. Amigo, essa bicha aqui é desenrolada, hein. Será que é aquele perfecto? É aquele perfecto? Eu tô ligado que o pai é bom. Ô, amigo, quem é esse que é esse cara? Esse cara é como se fosse um boss aqui, né. Como se ela dá um pulinho aqui, nada a ver. É, é como se fosse uma paquita. Calma, 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 filho, calma, filho. Ela meio que dá... Ela meio que dá uma trivela no cara, tá ligado? Pegou. Somebody died, hein. Boba serena, velho. Pisapé pra ganhar a partida, pra... Pra garantir os pontos, né. O pisapé do amor. E é isso aí. Vamos dar rebaixo pro nosso amigo aí. O nosso amigo dá dor de ponto, né. Porque até agora, toda vez que eu joguei contra ele, eu ganhei. Também aí, né. Tem alguma coisa a nosso favor, tem alguma coisa boa pra gente, né. Então, a banda Featerschild, ela é uma banda de instrumental. Não é estilo Yuri Gagarin, que eu falei no vídeo passado. Mas, ela é muito boa também. Ela é mais light, tá ligado? Não é tão agressiva com o do Gagarin, que a guitarra quer conversar com você. A guitarra, dessa maneira, ela quer conversar com você, mas de uma maneira mais... Mais light. Porra, ela dá uma voadora no cara na... Na loucura mesmo, velho. É, deu treto aí, hein. Pra quem? Pra quem? Tapa na cara com as costas da mão. Acabou. Eu tenho feito um bagulho aqui, velho. Ó, amigo. Olha isso, velho. É, ela ia dar um... Um ataque meio... Isso aí, ó. Loucura, hein. Pegou. É, filho. Infelizmente, infelizmente, hoje o jogo tá meio pesado aqui pra você, né, filho? Tá meio pesado, né? Dá um great aí pra gente. Calma, 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 amor. Calma, filho. Porra. Eu gostei dessa vagabuna aqui, ó. Desenrolada. Desenrolada. Caralho, ela tem uma sequência... E ela não para, tipo... Ela começa... E começa de novo, tá ligado? Você pensa que ela vai parar, mas ela já tá no momento. Tá tranquilo aí, ó. Vamos embora, volta pro aquecimento. Vamos pegar uma pessoa nova. Vamos... Vamos pra briga de novo, né? Eu tô achando que o servidor tinha caído da outra, né, aqui no PC, mas foda-se. É, só tem tu. Vai tu mesmo, vamos embora. Aqui, ó. Quero uma dessa aqui, ó. Ela consegue... Ela consegue fazer um... Não, filho. É o parafuso, man. É o parafuso, man. É, fodeu. Agora, quando ele não quer chamar ninguém pra briga, é uma merda. Mas, por favor, eu nunca consegui entender. Conexão com o oponente perdida. Mas foi com aquele cara. Não foi com o mundo todo. Porque se ele tivesse caído com o mundo, não tava nem jogando. É por isso. O cara fica com... Opa, amigo. Rapaz, esse jogo tem que ser mais movimentado, porra. O jogo tem que ser melhor. Por que assim? Por que isso? É, desconhecido. É esse mesmo. Vamos embora. Será que é o Paçoca? Foi o Paçoca que eu vou arrombar agora. É que eu tô com raiva dele. O único que eu vou aparecer foi o Cavalho. O Cavalho tá correndo de mim, velho. É não, Ivan. Pô, amigo. Um chazinho. Ó, pra isso. É nóis aqui, filho. Madeira. Madeira começou já, hein, filho. Aqui não para, não. Porra, ele tá ligado aqui. Ele tá pegando fogo, amigo. Ele tá pegando fogo. Fica ligado aí, que aqui o negócio é bruto, hein. Para não, não para não, filho. Já era. Já foi, já foi. Aqui já foi. Aqui tu não tá ligado, porra. É, era. Esse cara aqui, ele tá meio balarizado, hein. Rapaz, o que é isso aqui? Do hora pra volta ele ficou bom. Que porra é essa aqui? Vamos lá. Vamos embora aqui. Não precisa nem de nada. Acabou aqui, é brincadeira. Não tem que tentar não, filho. Não tem que tentar não, hein. Foda que ela... O máximo é que ela é contínua, velho. Não tem bronca não, filho. Pode dar pancada aí. Fica à vontade. Você vai apanhar pra mim. Eu acho que é ser o que ela só defende pra... Embaixo, que nem a outra. Rapaz, tu tá achando as vagabundas aqui. As vagabundas tão zoeiras, filho. Ela vai perder conexão. Porque é uma merda. É foda. É um bagulho que demora muito. É muita burocracia. Pra gente jogar de novo. Dá remete. Começa de novo. Sem... Sem muita questão, porra. Pra... Quer jogar de novo? Sim. Fodeu. Pum. Tá lá. Brigando. É... É foda. É difícil, né? Era bom. Era bom a galera se basear em... Em outros jogos, né? Que tipo... Que fizeram sucesso. Tipo o Mortal Kombat 9. A conexão do Mortal Kombat 9 eu achava massa, né? Pra época. Era bom pra caralho. Os modos de luta que tinha eram bons e... Não sei o que é que tá havendo aqui, não. Vai. Tá foda. Só perde conexão. É. Só começa a... Quando só consigo jogar contra o cara que não... Não tá mostrando a barra de conexão, velho. É. Esse Naruto... Joga contra esse Naruto é uma merda. Joga contra esse 137 vitória. Quer que eu ganho de quem? Vamo lá. Madeira agora, hein? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo que aqui a gente tá ligado. Porra, vou perder ele perfeito. Foi isso mesmo. Eu sabia. A vida é foda, né? Chega a desanima. O cara com 137 vitória é com 3. Desanimar uma porra, filho. Tranquilo. Caralho, ela não para não. Essa ninja não do caralho. Se estessa não, se estessa não, meu amor. Pegou! Ah, me... É isso aí, filho. É pra roubar a boca do balão, hein? Porra, filha da puta. Começou uma loucura aqui, hein? Vai querer brincar no teleporte? Brinca aí! Com o pé na cabeça! Rapaz, esse cara é bom. Eu sou bom, filho. Eu sou bom. Tô achando que ele agora vai querer apelar, hein? Fica tranquilo, fica tranquilo aí. Filha da puta, rapaz! Vou pegar aqui na malícia, na malícia. Na malícia! Aquela malícia que todo mundo adora. Pegou! Isso! Filha da puta! Pegamos, caralho! Pegou não, porra! Por que ela fica dançando assim? O negócio nada a ver. É pra dar pancada da murro, caralho! Calma! Acabou, a casa caiu. Rapaz, não acredita, amiga. Eu não consegui bater, porra. A mulher apelou. Vamos de novo, vamos de novo, Naruto. Vamos lá, amor. A primeira é sem... A primeira é perfecta, que eu tô ligado. Perfecta pros otários, meu irmão. Fudeu. É, agora o cara não vai deixar eu brincar mesmo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Pelo menos não gastei o especial lá, pra ela não ficar ligada, hein. Bora, filho, bora, filho. É pra dar pancada, amor. É pra dar pancada, caralho. Fudeu, ela não para, não, pô. Fudeu, essa ninja é do caralho. É foda, eu não consigo bater. Quando ela começa a sequência, é metade da brincadeira, acabando. É pra isso, o vagabundo do caralho. Isso é escroto, pô. Isso no tech é escroto pra caralho. É escroto porque você tá apanhando, você fica voando. E você não tem como defender mais. Tem que só largar o controle e esperar a boa vontade do outro cara. Quer ele largar, é isso mesmo. Você quer brincar comigo, né, amor? Vamos lá, vamos brincar aqui. Bora, bora. Tipo agora, agora acabou. Pegou. Essa mentira, velha. É como se fosse o especial do Akuma aí, né? Essa mentira do caralho. É isso que me deixa irritado com o jogo de luto hoje em dia. Que o cara fica voando. Tipo, o cara levou um muro, tá lá. O cara leva outra pancada e fica voando. Eu não entendi. Pra que voar? Não vai. Eu sei que não vai. Pra que pra... Vou até dar não ali. Olha pra isso. É só dar o toquinho assim que ela pisava na cabeça da vagabunda lá, meu irmão. É isso. Agora vai. Se não for agora, dá peste. Pode dar peste. Ó, é o Kingão. O Kingão é o filho da puta, velho. Tá travando mais do que a boba. Vamos lá, King. Vamos lá, King. Vamos brincar aqui. Vamos brincar. Eu e você. Eu e você na... Na Babilônia. Tranquilo, tranquilo. Tá lagado pra caralho. É isso mesmo. Acabou, King. King, King. Não, amigo. Não. Você vai agarrar meu peru aqui. Rapaz, tá forte. Tá parecendo uma... Tá uma câmera lenta do caralho isso aqui. Acabou, acabou, King. Acabou. Fica na tua aí, otário. Rapaz, eu quero pegar o Naruto de novo, pô. Calma, calma, calma. Sem, sem... Sem agarrão aqui. Tranquilo. Você errou, você errou. Errou, opa. Errou, acabou. Rapaz, como? Rapaz, eu tô mirando o Naruto, velho. Eu não vou nem dar rematch contra esse filho da puta aqui. Calma, calma. Você não vai agarrar ninguém aqui, não, filho. Acabou. Lindo. Brilhei, brilhei. Quer pegar o Naruto, velho. Eu tô mirando o Naruto. Quero achar ele de novo, que eu vou parar a vida dele agora. Não vou jogar contra esse cara de novo, não. Lagado pra caralho. Não dá nem um round. Não vai. Eu sei que não vai, hein. Eu não vou nem tentar. Tá. É, eu espero que seja você, Naruto. Não é ele não, mas é o imbecil que é que nem eu aqui. Forgotten Realm. Vamos lá, vamos lá. Zueirar o esquema aqui. Pancadaria. Acaba é bom, hein. Acaba é bom, mas eu sou... Eu sou diferente. Tem bronca não. Se estressa não. Se estressa não, que um dia... Um dia ela para. Quando ela quiser parar, a mulher tem um... Essa é a mulher do tigre, caralho. Já não gostei disso aqui, hein. Olha pra isso. É isso que me irrita nesse jogo, pô. Entra em controle. Deixa pra lá. Vai continuar. Deixa pra lá. Tomar no cu, meu irmão. Escolta, eu perdi o HP quase todo sem fazer nada. E o tigre vem junto. É como se fosse um Beto Carreiro. Vamos ver lá. Vamos brilhar. Vamos brilhar, mano. Vamos brilhar, bicho. Eu disse... Vamos brilhar. Espera um segundo, mano. Fica tranquilo aí que eu chuto na cabeça aqui pra você moralizar o esquema. Pô, um dia, um dia que eu... Um dia que eu consegui jogar, eu fico do caralho. Foda mesmo, é foda mesmo. É foda. O cara não dá pra jogar. Ah, isso é foda. Pô, amigo, tá... Tá peso, hein? Tipo, uma sequência ou outra, você continuar em cima é nenhum. Agora é você passar o tempo todinho. Joga que nem joga no foro, hein? Fica calado aí, fica calado aí, hein? Caralho, aqui, ó. Na costela, amiga. Vamos de novo, porque aqui tá madeira. Madeira tá aqui, mano. Eu quero o Naruto. Eu quero o Naruto. Eu quero achar aquele corno. Porque foi quase duas vezes que a gente lutou contra. Aí duas vezes ele cagou, porque quase que ele perdia. Fica tranquilo, fica tranquilo, que aqui é besteira, hein? Esse tigre aí é besteira, ó. Pegou. Pegou. Vamos ter que pegar. Vamos torcer pra que pegue. É uma merda. Não pega. É um caralho. Dbrain, foi amor. Porra, não gostei. Fica só tranquilo. Só tranquilidade, amigo da canela. Pô, amigo, tá meio diferente aqui, hein? Ah, pra isso. Vai, vai isso, amigo. Maravilhoso. Que isso, cara? Fala pra mim. Que isso, cara? Eu só te pergunto. Who's this guy? The Mela who? Na cabeça, amigo. Na cabeça. Que é pra desmoralizar. Pode vir, amor. Pode vir. Vem com força. Vem com força, total. E o who? Vamos ver se... Ah, foi revanche, velho. Eu ia... Eu ia... Eu não ia aceitar pra gente ver se achava o Naruto, mas vamos só pegar essa aí pra ver como é que vai tá. Pra gente finalizar a brincadeira por aqui. Vamos lá? Calma, calma, filho. Calma, filho. O pau começou agora, hein? Fica... Fica lá. Só releva. Calma. Fomos! Não, não tá indo! Ela não quer deixar eu brincar! Por que você não quer que eu brinque, amor? Fala pra mim! Pegou, amiga! É isso aí! Ele vale o bem, ele vale o abraço! Pau no seu cu! Falta mais um aqui, mais um pra gente se consagrar, the master of the game! Olha pra isso! Porra, amiga! Eu vou até... Eu quero finalizar de pisapé! Pisa a pé! Pisa a pé, amigo! Não foi! Ela tá ligada no pisapé! Mas não tá! Não tá, amiga! É diferente esse cara! Já dou! Amigos, aquele velho beijo, aquele velho abraço, avisos com potência! Fui! Porra, essa vaqueira aí é desenrolada na hora da pancadaria! Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira, se não gostou, pau no seu cu! Baixem a nossa extensão do Chrome, assim você fica notificado na moral! Curtam as páginas e entrem nos grupos, deixem de viadagem! O problema todo foi um Naruto, quero ver se já acho ele na próxima! Foram-se!